Cerca de meio milhar de expositores vão estar presentes na 37ª edição da Feira do Fumeiro de Vinhais. O fumeiro é o Ex-Libris da Vila Transmontana e o evento gastronómico é considerado o maior da região norte, com o Sertama a receber mais de 70 mil visitantes. A importância, como sabem, do fumeiro na economia do Conselho de Vinhais é muito grande. É conjuntamente com a Castanha o produto da excelência do Conselho de Vinhais e são aqueles dois produtos que mais influenciam a economia da região. Daí, portanto, a importância da feira e todo o envolvimento que existe da Câmara na promoção deste produto, que é fundamental para a economia do Conselho de Vinhais. Este ano são várias as novidades, com um cartaz bastante diversificado, onde não falta música, animação e, claro, boa gastronomia. Nomes como os Dama e a fadista Raquel Tavares vão passar pela capital do fumeiro. São também várias as iniciativas dedicadas à agricultura e com destaque para a raça bísera. Uma das novidades a ser apresentada é o rochê de alheira, um bombom de alheira recheado de castanha. Uma receita do chefe Oscar Giadas, que constitui uma forma de combater a sazonalidade destes produtos endógenos. Outra das novidades é o regresso a vinhais do Concurso Nacional de Suínos de Raça Bísera. O rochê de alheira de vinhais, no fundo estamos a falar de um produto muito tradicional e outro muito moderno. Este produto muito moderno junta aqui produtos com história, não é? E por isso este rochê de alheira junta a alheira de vinhais e junta também a castanha de vinhais. É um produto que vai poder entrar nas mesas a qualquer altura do ano. E o facto da Câmara ter sempre muito empenho em que as vendas de fumeiro aumentem ao longo do ano, mas também que o fumeiro de vinhais deixe de ser sazonal, deixe de ter sazonalidade. E o Porco Bísaro é também, sem dúvida, a nossa grande diferença em relação às demais feiras do fumeiro que existem. O regresso do Concurso Nacional, ele esteve na Feira Nacional de Agricultura, mas parece-nos que esta é a zona de maiores produtores, com mais, obviamente, produtores do que a zona de Santarém. E isto diminui também os custos de transporte dos animais e, claro, aumenta também a participação fazendo este concurso aqui em vinhais. De 9 a 12 de fevereiro, todos os caminhos vão dar a vinhais, naquela que é a 37ª edição da Feira do Fumeiro. Legenda Adriana Zanotto